UUUUUU Bem-vindos a mais um Episodes de Werewolf, The Apocalypse, Earth Blood Eu sou LUNA GARBER e ainda vo wow, estamos procurando pelo ultimo Espírito Entram que algum espírito ouviu isso? acho que todos eles ouviram Me guia em membro visão de penumbra me mostra o Caminho você sabe o caminho, eu sei que você sabe Para lá tem algo sei que tem A gente pega o Upgrade para poder fazer esse tipo de coisa Pra ele encontrar os espíritos com a visão do penumbra De longe, mas tem que estar na forma do lupino Talvez seja a melhor forma Parece que tem alguma coisa pra lá Tô com a sensação de que vai ser uma daquelas Que eu vou sair e eles vão começar a atirar em mim Logo de seguida Revela esse espírito Aqui eu acho que tinha um, né? A gente não se lembra muito bem Um lugar pra lá, com certeza Por aqui talvez Aqui tem um, mas acho que não é o que eu quero também Gosto por carne Durante o frenesi, o Krinus se cura ao causar dano aos inimigos Perfeito Seja bem-vindo, gosto por carne E vamos dar uma vantagemzinha pra nossa querida postura forte Com investida O Krinus pode realizar uma investida pra frente Ferindo todos pelo caminho É bom ser o Krinus É uma sensação maravilhosa Todos os outros parecem menores, exceto aquele Mas eu sei que ele tá pra fora do negócio Queria ter um mapa, seria uma boa hora pra ter um mapa Ainda pra subir? É, eles vão ficar aí reclamando Tudo bem, então Tem essa área que não tá aberta O espírito realmente tá lá fora Aí a gente já arrumou um problema Não há jeito fácil de dizer isso Mas acho que o último espírito fica do outro lado Que nem o outro altar ficava longe Provavelmente, né? Então vamos resolver isso Vamos resolver isso aqui Essa humanidade lambda da Ava tá mandando muito bem Bom pra ele Continue mandando bem É que a ventilação suja Não que eu me importe Tá legal Onde tá o espírito? Aqui dentro tem que ter um Trancado? Por que ele se trancou? Tem mais perdidas Eles nos atacaram perto da porta Para a entrada da HQ É, isso eu acho Pronto, agora a porta tá aberta As atenções da divisão 2 Foi iniciado o processo de extração da energia Nos postos avançados da estação O rendimento está conforme as proceções Consultar a Dex Os preparativos para a implementação Dos testes de campo de protocolo EarthBland estão em andamento Isso parece importante Mas a porta agora está aberta Agora eu tenho acesso à sala secreta Onde eu posso Beber Para aumentar a minha fúria E aqui está o outro espírito Mas não é o que eu procurava ainda Mas eu vou estar encontrando eles Muito bom 55 Pera aí Eu achei Ele tá ali fora Incrível Como eu fiz isso? Ele tá lá dentro? Ou lá fora? Ele tá ali Ele tá logo ali Vou passar por aqui Mais ventilações Tanto tempo procurando esse espírito O pessoal Vai pra onde é que eu tô Ele tá logo ali do lado da parada de óleo Espero que eu esteja indo na direção certa Eu acho que eu tô Quase certeza de que eu estou Bem ali Quem diria, hein? Quase eu não te achei Você ia ficar pra trás Prontinho Acalmei os espíritos Agora é só voltar lá Na One Hour E contar pra ela Que eu mantei bem Ela tinha razão em confiar no lobo Nós cumprimos a nossa Ah, você tá fazendo reféns agora A humanidade lambida faz reféns Legal Que bom pra eles Desperdício enorme de carne Vocês deviam comer eles Enquanto eles ainda tão fresquinhos Fazer reféns Eles vão gastar o que com eles? Levantar aquelas paradas Tipo engordios Para que eles tenham mais comida Para que eles sejam mais comida Quer dizer Tecnicamente eles já são comida Eles só não foram comidos ainda Mas vamos lá Onde está One Hour? Ah, viram? Este aqui, meus amigos É um rispo Um lobo enorme Sinistro Irã dos garras vermelhas E como vocês já devem se lembrar Os garras vermelhas Nascem na forma de um lobo Um ritual muito interessante Eu queria ter passado por ele também Mas sabe como é que é? Sou lupino Não rispo Nesse momento Se algum dia eles me ensinarem A me transformar no rispo Eu faria Beleza Tranquilo De nada Isso quer dizer que eu cumpri As missões do Pacho Lá está ele Pacho Só me observando Ele some Mas com a visão de penumbra Ele aparece A umbra A sombra Que torna tudo aquilo que existe no mundo Um espírito A sombra do mundo Vamos chamar assim Agora é só voltar lá e fazer um massacre gigantesco Em cima de todos os outros que sobraram Vai ser super divertido Super divertido Massacre 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 Eu lhes prometi um massacre E o massacre eu entregarei Vamos fazendo a ordem Sentido horário ou anti-horário? Vamos ver esse aqui primeiro Já está mais perto Vamos nessa Bem tranquilinho fazer esse aqui primeiro Já que eu já matei uma galera Que ficava aqui dentro Opa Ah, nós lobos não somos uma ameaça É isso que você pensa? Humano tolo Tô ali esses tolos de um humano tolo Tolamente tolo Se entolando por aí Vejamos Uau, ele nem me ouviu Ah, aquela câmera vai me atrapalhar O cara está em pé embaixo da luz da câmera Impressionante Está aí um cara que não quer ser pego de surpresa Mas olha que legal Já achei o lugar que eu queria achar Espera aí Isso aqui é outra entrada de reforços? Com licença Gostaria de não ser surpreendido Por pessoas curiosas lá de fora também Maravilha Isso é essa linha da alegria Vamos lá Já apertei o botão no computador É um mistério o que isso faz Espera aí Doutor Lesterman Ele de novo? A Major Griner sofreu graves ferimentos no braço durante o confronto com a matéria local Não tivemos escolha senão amputar o braço na própria zona de combate Seguindo as instruções do presidente Watkins Vamos repatriar a Major para seus laboratórios Afim de equipá-la com próteses mais avançadas da divisão 2 A operação dela é prioridade A Major deve retornar à divisão dela o mais rápido possível Capitão Fergus A primeira vez que eu a vi foi com a Orlov Ela só teve cirurgia Faz sentido Agora que eu já matei ela Eu posso ficar aqui lendo a história da vida dela Aprendendo sobre a pessoa que eu matei Ao elevador Tem câmera no elevador? Não tem Ai ai Andron Eles constroem esses elevadores para poder fazerem coisas secretas neles Não pode ter câmera Imagina o que eles fazem nesses elevadores Mas tá bom Eu vou voltar lá pra fora E a câmera apagou Beleza Tranquilíssimo Vamos ajudar nossos amigos ativistas aqui Como será que essa porta vai dar? Acho que eles acharam o corpo Será que ele vai vir pra cá? Vem pra cá não Não vem pra cá Pensa na sua família Vocês estão me procurando Só tem mais dois deles Uma batalha intensa Caso eles me achem Caso É um grande caso Acho que ele me viu Acho que ele quase me viu Vendo através do... Não mais Deve ter escolhido outro trabalho Se você fica quietinho aí Bem feito Estou quase por suas defesas Continua A headquarters de Endrin está bastante ativa Parece que nossos atacos no seu posto não foram notificados Eles vão bloquear suas defesas Eu já esperava por isso Faça uma lista de tudo que eles fizeram para o ambiente aqui Mais combustível para o fogo que vai ferrar a Endrin Certo Vamos forçar a mão deles também A opressão gera revolução É o que vocês acham Tenha vontade para achar o que vocês quiserem Essa é a área que eu já fiz o massacre Eu sei porque está cheio de sangue no chão E eu reconheço esse cheiro O sangue que eu derramei E eu me lembro muito bem o que tem lá em cima Maníacos Maníacos para todos os lados Onde ficava o elevador? Onde ficava o elevador? Para cima aqui primeiro Primeiro sobe as escadinhas Depois o elevador Eu perdi a habilidade de pensar logicamente Então meus instintos vão me guiar Vejo vocês lá em cima Ou vocês podem vir comigo de elevador Ah vocês viram comigo de elevador O espelho do elevador não está funcionando direito Acho que só vampiros não tinham reflexo Bom Ali estão Meus amiguinhos da Endron Quantos são? Muitos Estão todos infectados Exceto pelo cientista Ótimo Isso é tipo um quebra-cabeça É só ir devagarzinho E aquele cara saiu do lugar dele Sua peça de quebra-cabeça Revoltada Volta aqui Onde ele foi? Ah ele está voltando Maravilha Isso volte Vejo as coisas incríveis desse lado Ele teve um ataque cardíaco Ajudou a puxar ele para cá Tranquilo Olha para o outro lado cientista Você não tem nada para ver aqui Perfeito Quem me viu? Ah eu não cuidei do quebra-cabeça direito Vai ser uma oportunidade para o Krennus fazer o massacre Ajuda o nível de segurança Estre no look-out Não deixe ele sair de fora Será que tem lugar para... Ah não Tem duas portas de reforço Quase viveram Ajuda o nível de segurança Estre no look-out Uau Aqueles óculos de zona noturna Realmente atrapalham a visão do cara Ah isso aconteceu Queridos Foi Brick Eram portas de Brick Muito bem Aquele cientista pode ficar mortinho da Silva O Mago são dos amigos dele Os Mago ali no chão Transforma os Brick em posto Que estão todos infectados Vamos Voltem Criaturas da noite Perfeito Outra criatura da noite Isso O Má me deu fúria E vocês não têm prata Eu não sei se eles construíssem os exoesqueletos feitos com prata A inatividade deles é uma tristeza Eles são muito orgulheiros Não, eles são lindos Me lembro de ter lido isso em algum lugar Agora eles são só manchas nos paredes Com isso, eu deveria ter acesso ao câmeras da HQ Eu vou deixar você postado Eu consegui parar o pão de óleo As suas máquinas foram quietas Eu só queria que eu pudesse ver o olhar desses espaços exteriores Ok, pessoal, você sabe a grilha, pegando tudo que você puder Racionais, equipamentos... Beleza, vocês fazem isso aí, o trabalho braçal Enquanto eu faço o trabalho da mandíbula de despedaçar As máquinas do mal Ela se mexeu, se esconda rápido Que tipos de animais sinestros são esses que perforam a terra atrás do sangue dela? O óleo O petróleo Eles vão fazer o deserto verde de novo Olha o que eles disseram Ainda não tenho mais ideia O que isso aqui faz? Nada pelo menos O próximo e provavelmente a última parte do outpost que falta tomar fica bem ali atrás É, tô vendo um brick na janelinha Oi brick Brick Vou latir pra ele Eu posso só entrar lá e rosnar direto na cara dele Vai ser uma batalha e tanto Vai ser bem sinistra Cheio de gente Talvez ter uma entrada nos fundos Só pra ter certeza de que ela existe E aí entrar lá e fazer um massacre gigante Nada era passar correndo por aqui e desativar as coisas do computador que tem lá em cima Estranho Eu preferi um massacre gigante Então acho que eu vou fazer isso e depois vou voltar e matar todos eles Mas é uma boa forma de desativar turrets Sou muito fã de turrets São inimigos mas são de metal, é difícil de morder Vejamos o que tem aqui Isso deve resolver Peraí, mais papel? Doutor Lesterman A Major Granger sofreu graves ferimentos no braço durante o confronto com a matíria local Ah, peraí, eu já li isso Vamos ver o que acontece quando eu apertar esses botões Acho que isso deve ter desativado todas as turrets É, acho que a Eva faz isso pra mim Não, não desativou Deve ter uma outra sala de controle Acho que é ali embaixo Eu vou chegar lá Boa sorte pra mim Ah não Não, não, não Nada aqui não Nada aqui não Que coisa Acho que eu consegui Eu não vou olhar dentro da ventilação Mas eles vão ficar alertas Eu vou ficar mudando de posição E não tinha Tinha uma sala de controle Será que ela lá em cima era única? Mas não tinha como desativar os turrets então Intenso Muito intenso Eu diria até sinistro Eles vão ficar todos alertas bonitinhos E pensando que vão ficar passeando por aí Com essas coisas de humanos infectados pelo worm Eu vou ter que até lá dar um jeito neles Não haverá piedade Pijamos É, vai rolar um tiro até sinistro pra cima de mim Então é melhor dar um jeito nisso Ele ficou maravilhado com a eficiência do ataque Posso dar mole pra esses caras Por aqui Eu acho que eles sabem a meu respeito Vai sabotar reforços Inevitavelmente uma batalha vai começar Não dá pra matar o Brake Com modo furtivo Simplesmente não dá Ele é grande demais Ele precisa ser destruído pelo Krenos Mas eu posso me livrar de todos os outros E sabotar a maioria das entradas de reforço Que eu conseguir Oh! O que ele pensa que é? Tô olhando pra cá Vem ele Enorme com uma minigun sinistra Se achando o monstro do filme de terror Nem tão precisava Tudo bem Mas bem que é o monstro de verdade Aita! 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 Alguém com um lança granada Está topado em uma nuca Que ativa Para matar esse Ele tem que destruir muito dele São tranforas Aita esta te pagando muito bem para isso Que isso é um monstro O que é isso? O que é isso? O drone Tá bom, agora sim O que é isso? 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 O que é isso?